Se dinheiro nasce em árvore? Dinheiro não pode nascer em árvore. Ele é de metal. Árvore não é de metal. Era uma vez uma fazenda. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Uma menina chamada Lícia foi nela. Então vocês resolveram conhecer uma fazenda de laranja. Vocês vão conhecer um pouco como se planta laranja, como é uma árvore de laranja, como se colhe, né? Todo o processo produtivo para entender que antes de vocês tomarem o suco da laranja, tem um trabalho muito intenso aqui na fazenda. Aí, faz força aí. Vamos lá. Vai, vai. Eu aprendi várias coisas. Levou mais de 120 dias para ela ficar madura. Da florada até agora. Sabia que isso tudo de laranja dá só 100 caixinhas de suco? Sim. Muito legal. Eu aprendi a plantar. Vamos lá. Mão na massa aí, pessoal. E espalhar. E sujar a mão, né? E sujar a mão. Pode pôr. A minha mão está de monstro. Está gostosa, Lícia? Sim. Esse é o reconto grande. Listo. Coloca uma árvore, espera a árvore crescer, para depois nascer um monte de laranja. Aí depois, quando está madurinha, ele vai lá, pega e vende. O moço da feira pegou as laranjas dele e levou para a feira para ganhar dinheiro. O moço da feira pegou as laranjas dele e levou para a feira pegou as laranjas dele e levou para a feira pegou as laranjas dele. O moço da feira pegou as laranjas dele.